Hello unicorns, no vídeo de hoje eu estarei ensinando a vocês a como fazer o banner do seu canal Bom pessoal, o que eu quis dizer com o banner é essa foto aqui, tá? É muito fácil e vamos lá aprender Bom pessoal, vocês vão entrar no Pinterest e você vai estar escolhendo uma imagem, tá? Que você bem quiser pra ser sua imagem principal, tá pessoal? Lembrando que tem que ser uma imagem, tá gente? Porque se for duas, gente, aí vai de vocês, tá? Vocês escolhem, mas eu prefiro escolher só uma E quando for lá no outro aplicativo, a gente resolve como é que vai funcionar, tá? Bom pessoal, vocês escolhem a imagem que vocês quiserem, tá? O outro que eu escolhi é essa imagem aqui E essa outra, tá? Pela primeira vez eu vou estar fazendo Aí, um banner com duas imagens diferentes, tá gente? Sendo a mesma pessoa, tá? Eu nunca fiz isso Mas, enfim Bom pessoal, escolhendo a imagem Vocês vêm aqui no eraser Aperto e load, boto E você vai estar escolhendo a sua imagem, tá? Vou até escolher essa aqui primeira Vocês apertam em alto, tá gente? Eu vou estar apertando em mágico Então pessoal, eu vou estar aqui apagando todo o fundo E quando eu acabar de apagar Eu volto com vocês com as duas já prontinhas Bom meus amores, feito isso, vocês vão estar fazendo Apertando em Tony E vocês vão apertar em Sabe E em seguida em Phoenix Irei fazer a mesma coisa com a outra foto E eu já volto com elas duas prontinhas Prontinho pessoal Já estou com as duas prontas E eu não irei usar aqui Essa imagem, tá? Eu irei excluí-la Porque ela está muito feia Ela está mais feia do que essa Lembrando pessoal que esses Efeitos aqui, esses detalhes A gente vai resolver Lá no Pixel Lab, tá? Bom pessoal, a gente vai no Pixel Lab Para adicionar a nossa foto Vocês apertarem o sinalzinho de mais Vai estar apertando na galeria Vai estar selecionado Pode corrigir a queimar E vocês apertam aqui nesse sinalzinho De ver Feito isso, você abre a imagem Caso você queira Porque senão aqui você também Não vai fazer nenhuma diferença Vem aqui nesse sinalzinho Vem Aí você vai apertar Você vai deixar todas as formas de sombra, tá? Eu gosto de fazer tipo isso Da pessoa Mas óbvio que se você não quiser fazer Vocês não É faz, tá? Vocês Estão amando a imagem Vocês apertam nesse sinalzinho Tá? Que é de compartilhar E apertam salvar na galeria Bom pessoal Que a sua foto já estava Do Pixel Lab Vamos entrar novamente no Pinterest E vamos pesquisar Se quiser por um fundo liso Bom pessoal O que eu queria dizer Com fundo liso É um fundo que não tenha nada Só a cor mesmo, tá? Porque iremos adicionar Um efeito bem legalzinho Que as Yotelas Sempre usam nos seus banners Bom pessoal Vocês vão estar baixando essa imagem Que está aqui na descrição Tá? Que é da V Silva Tá? Gente É a base Aí do nosso banner Bom pessoal Bom pessoal O que eu vou no notebook Então gente Eu vou vocês apertarem Aí Em Adicionar foto Bom pessoal Vocês adicionam a imagem Aí o que vocês podem Estar fazendo Aí, tá? Pera aí Vocês apertam Nesse Aqui gente Começa a abrir A imagem Tá? Óbvio Aí vocês ajustam Para ficar no tamanho Correto Feito isso Vocês verem Apertar Aí Em Efeitos E virem aqui Em Pop Art E adicionar Aí O efeito Gradient Color Tá? Vocês Vão estar adicionando Aí As cores Que você Vai estar querendo Tá? Em Simples Essas são as minhas cores Vocês apertam Naquele sinal E vai ficar Bem assim Eu vou estar ajustando Mais um pouquinho Para ficar Correto O tamanho Prontinho Pessoal Aí Nós esperta Em salvar E agora Vamos vir Com a nossa Imagem Lá do Pixel Lab Tá? Hoje em dia Vocês vão fazer Isso daqui Né? Óbvio Vou apertar Com essa borrachinha Como eu falei A gente vai apagar E tal Se tá O que tiver errado Ainda É bom Vocês sempre estão deixando Um espacinho Aqui Pessoal Para os nossos Emojis Que já Eu explico Para vocês Como é Que é Enfim Pessoal Vamos adicionar Uma a outra Imagem A mesma Né? Mas se vocês quiserem Tá mudando Né? Pode estar mudando Né? Na maioria Das vezes Pessoal Quando você for mudar Você vai mudar De posição Ou até Mesmo Mudar De pose Algumas Meninas Tumblr Tira duas fotos Né? Uma em tal pose E outra em tal pose Aí se vocês acharem A mesma Com a mesma roupa E tal Só mudar A pose Vocês podem estar Usando as duas Né? Obviamente É do seu gosto Né? O banner É seu E quem escolhe Aí é você Mas enfim É só ter aqui A minha dica Para vocês Então vocês vão estar E adicionar Usando o mesmo Tamanho Né? Em Assim Gente Aproximar mais Assim E fazendo O mesmo Processo Assim Prontinho Gente Aí a gente Aperta E salvar Aí pessoal Se vocês quiserem Adicionar Um Glitterzinho Antes de adicionar A imagem Da nossa Garota Dumpter Vocês podem estar Fazendo isso Só que eu não gosto Porque Eu gosto De passar Bem assim Né? Enfim Gente Aí vocês Apertam Em salvar Na galeria E pronto Obvio Que a gente Não terminou Ainda A gente Vai entrar Agora No boto Vocês vão Apertar Aqui Nesta Imagem Você vai Apertar Em Imagens Lembrando Gente Que essa base Vai estar Que vocês Baixarem Tá? Tá? Vocês apertando Esse pincel E vamos Adicionar Os emojis Tá? Lembrando Que sempre Tem que Adicionar Os emojis Primeiro Pra depois Aí O nome Do seu canal Tá? Vou estar Aqui Adicionando Os emojis Pra vocês Prontinho Prontinho Pessoal Aí Pra você Regular O tamanho Só vocês Apertar Aqui 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 E Tá? E Prontinho Tá Pessoal Por enquanto Nosso canal Está sem Emojis De iphone Pessoal Porque eu De todos De todos Os meus Dados Do Outro Celular Tá? No smartphone Mas Enfim Vocês vão estar Adicionando Aí Emojis Uns Quatro Lados Tá? Aqui 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 E Aqui Tá? Eu Vou estar Fazendo Aí Editando Com os emojis Já volto Com vocês Com os emojis Já Arrumados Prontinho Unicórnio Já Amei Aqui Os emojis A gente Vem Aqui Em pincel E adiciona O nosso Nome Tá Gente O nome Do seu Canal A gente Vem aqui Em fontes Pessoal E eu adiciono A mesma Fonte Que o próprio App Poto Nos proporciona Tá? E Unicórnios Vocês apertam Em zid E deixam Ele bem Grande Obviamente E aí Vocês Vem aqui Aqui Em Estilo E vocês Vão estar Adicionando O modo Que vocês Querem Tá? Eu Adiciono O modo Gradiente Tá? Você vai Estar Adicionando A cor Tá? Primeiro Essa cor Aqui É que Vai Estar Em cima E o segundo É que Vai Ficar Em baixo Tá? Tem muita Gente Que não Sabe Tipo Isso Tá Pessoal? Aí Vocês Apertam Em Em É Estoque E Eu Sempre Coloco Em Um Dez Tá? É Muito Difícil Não Colocar Em Dez Tá? Aí Vocês Vem aqui Em Slodon Adicionar Sombras E tal Adicionar Isso Aqui E Assim Olha Como Fica Pessoal Aí Eu Venho Aqui Estilo Novamente E Eu Venho Aqui Em Spacing E Vou Adicionar Aqui Um Espaço Dez Vai Ficar Tipo Isso Tá Pessoal E Unicórnios Aí Você Pode Estar Ajustando Tá? Eu Vou Ajustar Aqui Pronto Pessoal Pra não Ficar Aquela Cor Preta Ao Redor Do Nome Enfim Pessoal Ficou Assim Espero Se Pra Se Apertarem Aqui Ó E Sabe E Prontinho Olha Só Unicórnios Como Ficou O Nosso Panner Super Bonitinho E Super Fofinho Espero Que Vocês Tenham Gostado E Um Beijo No Coração De Vocês